Ele é bandido, bandido 157, piloto do chefe Passando de hornet E os caninha enlouquece É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar É palalá, é palalá Eu vim ver com a encomenda Que o chefe mandou buscar É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar Passando uma velocidade É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe mandou buscar Pato do Flamengo novo Já tá aqui no corpo Pato do Flamengo e talalá Aqui na sinto bem que alongado Espírito chegando o mar Que abre o caminho ao mundo do mar O banco passageiros A via entre o mar AJ Nicolas RS AJ Nicolas RS E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.